O valor de um sorvete, o preço de mais um sapato, o ingresso de uma balada. Você não precisa abrir mão de muito para ajudar quem precisa. Em 2015, as pastorais sociais realizaram mais de 50 mil atendimentos. Crianças, adolescentes, idosos e milhares de famílias. Eles precisam de nós. E nós precisamos de você. Confio na sua ajuda. Cristo Rei abençoe você. Feliz Padroeira, de um povo a lutar. A gente mineira, te quer exaltar. Não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Ficunda seja a bênção de Deus para nós, que agora juntos estamos, um coração só, aqui, congregados ao redor da Mãe Maria, para escutarmos a palavra santa de Deus, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ao lermos os evangelhos, fica bem claro que não se trata de uma oportunidade qualquer. Somos, ao lermos a palavra santa de Deus e a acolhermos a palavra santa, somos desafiados a investir e a nos qualificar nas relações interpessoais. e nosso compromisso sério e cidadão de construir uma sociedade mais justa e solidária. É por isso que nós temos que proclamar a palavra, escutá-la, acolhê-la e testemunhá-la. O amor a Deus que no mundo reina, implica, portanto, um compromisso com o bem comum, um compromisso sério com os mais pobres e sofredores. Para isso, nós precisamos de escutar a palavra santa de Deus. Ela nos interpela, nos faz compreender diferente, cria ao ser recebida no fundo do coração de maneira orante, uma sensibilidade que nos faz capazes de olhar a vida mais adequadamente e de ler a realidade com seus desafios e, sobretudo, de sabiamente encontrarmos novas respostas nesta tarefa de todos nós de construirmos um mundo melhor. Vamos, então, assim, acolher esta palavra santa de Deus. Necessidade nossa como alimento, necessidade nossa como sabedoria para conduzirmos a nossa vida. Naquele tempo disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiver desfeito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Amado irmão, amada irmã, o Senhor dialoga para nos ajudar a compreender o caminho da elaboração e da manutenção de uma consciência clara a respeito da nossa condição e da nossa responsabilidade. Ao tomar a referência a um empregado que trabalha a terra, cuida dos animais, ele está exatamente mostrando-nos um exemplo da nossa condição. Nós estamos no coração do mundo com uma tarefa de reger o mundo, de reger o mundo não como domínio, não como usufruto mesquinho, mas de reger o mundo para o bem. Não estamos no mundo para sermos do mundo simplesmente beneficiários. Ora, esta concepção alarga de maneira desastrosa a mesquinhez no coração humano. Portanto, nós todos temos que tomar consciência da nossa competência, do nosso lugar e da nossa responsabilidade. E não esperar ao voltarmos do trabalho, porque precisamos trabalhar, precisamos trabalhar mais, inclusive ajudar a nossa cultura a ser uma cultura de homens e mulheres que trabalham mais. Pois sabemos que existem culturas que fazem aquilo que fazemos com menos pessoas, porque precisamos trabalhar mais. Há sim quem trabalha muito, mas há quem trabalha menos e pode trabalhar mais. Essa consciência é importante. E nunca pensar e esperar que o Senhor, a quem servimos, vai dizer, vem depressa para a mesa. Pelo contrário, nós temos que labutar continuamente pelo bem e pela justiça. Aqui é claro, amado e amada de Deus, não está comprometido o repouso a que temos direito e que é uma necessidade, inclusive para estarmos em condições de trabalhar mais. Mas é exatamente para que não percamos o sentido desta consciência que devemos ter. Somos servos, somos simplesmente servos. Por isso, aquele que nos dá a tarefa de construir, de trabalhar, não vai nos dizer, quando voltarmos do trabalho, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois tu poderás comer e beber. É assim que será. Pois nós somos servos. Essa é a consciência que nós temos que ter. Não podemos simplesmente pensar que nós somos os destinatários dos bens e dos serviços. Somos todos, em tudo, com toda simplicidade, servidores uns dos outros. Esse é o desafio enorme que nos é posto. Aquele que nos chama não vai nos agradecer por aquilo que nós fizemos. Nós temos que fazer aquilo que nos é mandado fazer. Por isso o senhor pergunta, será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Devemos presidir a nossa vida com essa consciência simples e bonita, fonte de serenidade e de alegria duradoura. Somos servos inúteis. Que eu traduzo, somos simplesmente servos. Fizemos o que devemos fazer. Se essa consciência toma conta de cada um de nós, dos governantes, dos formadores de opinião, dos construtores da sociedade, de mim, de você, de todos nós, somos simples servos. Nós deporemos de nosso coração projetos de poder, ganâncias, tudo aquilo que nos faz tantas coisas fazer que estão na contramão da verdade, do bem e do amor. Se somos todos simplesmente servos, seremos grandes trabalhadores. O importante é o bem que se pode promover. Deus nos ajude a crescer nessa consciência para mudarmos muito na nossa cultura e no contexto da nossa sociedade. Que brilhe em nossos corações e na nossa consciência como luz. Somos simples servos. Vamos pedir a Deus esta graça. Glória da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente e proteja sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra tu és esplendor.